Em mensagens trocadas com o marido, a mulher mostra fotos de um bebê, dando a notícia de que acabou de dar à luz. Avisa que no dia seguinte volta para casa, pois nem teria levado pontos no parto. Pergunta se ele achou a criança bonita. O marido pede mais fotos da mulher com a criança. E ao final da conversa, usa símbolos para dizer que está emocionado e agradecido pelo nascimento do filho. Mas tudo isso era uma farsa. A estudante de enfermagem, Gesiana de Oliveira Alencar, estava mesmo ao lado de um recém-nascido. Mas o bebê não era dela. Tinha sido raptado por ela dentro desse hospital de Brasília, onde o menino estava internado junto com a mãe verdadeira, desde o nascimento. A criança de apenas 12 dias foi arrancada de dentro do bercinho, onde a mãe o deixou dormindo para participar de uma atividade para mulheres, dentro da unidade de saúde, que fica em Brasília, no Distrito Federal. A supervisão de enfermagem notou a ausência, sim, que foi e procurou a criança para fazer um cuidado. Que era um cuidado, na verdade, de protocolar de alta. Mãe e filho estavam prestes a receber a alta da Atena. No lugar disso, começou o desespero. A polícia foi acionada e começou a investigar o caso. Duas pacientes e uma funcionária foram ouvidas. E afirmaram ter visto uma mulher rondando o local na última semana. A acusada usou um documento falso para entrar na unidade de saúde, mas acabou identificada pelos investigadores. Ela acessou o hospital pela portaria central, certo? Nós identificamos uma inconsistência no cadastro dessa suspeita e foi o que nos levou à identificação da autora.